Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1 do Super 7. Boa sorte pra você! Bola preta, número 7. Sorteio do número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. No Super 7 você ganha a partir de 3 acertos. Bola amarela, número 2. Maria, nossa garota da sorte, apresentando você, conferindo no detalhe. Tudo pronto, o globo também identificado para o sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7, com sorteios às segundas, quartas e sextas. Bola marrom, número 4. Bola no suporte, o globo sendo identificado. E agora o sorteio do número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. E aí, está com sorte, está marcando. O prêmio está acumulado, pode sair para você. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola laranja, número 9. Com o traço diferenciador embaixo do número. E agora o sorteio do número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando. 10 bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência do Super 7, tem loto fácil, com o maior prêmio da história dos concursos regulares. Boa sorte para você que apostou. Bola branca, número 0. Vamos seguir sorteando no Super 7. Agora o sorteio do número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo carregado, ou recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Boa sorte! Bola vermelha, número 1. E agora passaremos ao sorteio do número correspondente à última coluna, a coluna de número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Pode ser agora. Este prêmio pode sair para você. Estamos na torcida. Boa sorte! Vem sorte, vem sorte! Bola vermelha, número 1. Aí está no detalhe. Obrigado, Mariam. Vamos confirmar os números sorteados no concurso 402 do Super 7. Confira comigo. Coluna 1, 7. Coluna 2, número 2. Coluna 3, 4. Coluna 4, 9. Coluna 5, 0. Coluna 6, 1. E coluna 7, número 1. Auditoras, confirmam? Confirmo. Sim, confirmo. Confirmo? Confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Muito bem. Sorteio do Super 7 realizado, validado? Era o que você esperava? Fique atento, fique atento. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando loterias.caixa.gov.br. Amém.